O município de Criciúma registrou a morte de uma criança de seis anos de idade, infelizmente por Covid-19. A criança estudava e frequentava essa escola aonde nós estamos, que é a Escola Cássio Alfredo Vilaim, no bairro Montevidéu. Ela estudava de maneira que uma semana de forma remota e outra semana ela estudava, frequentava as aulas aqui. Tanto é que você pode notar, existe uma faixa de luto em homenagem a esta menina que acabou falecendo no dia de ontem. Segundo informações da própria Secretaria de Educação, ela compareceu pela última vez aqui nesta escola, no dia 5 de março. Ela foi diagnosticada com Covid-19 no dia 11 de março, depois da mãe e da avó também, infelizmente, serem diagnosticadas pelo coronavírus. A criança que também possuía leucemia tinha complicações e foi internada no Hospital Materno Infantil, no dia 14 de março. Com novos problemas, foi transferida no dia 18 para o Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis e, infelizmente, ontem, quarta-feira, ela não resistiu e veio a óbito. A Prefeitura de Criciúma emitiu uma nota de pesar e programou uma higienização para 65 escolas do município para este final de semana, dia 27 e dia 28. A página do Facebook aqui da escola fez uma homenagem a esta princesa, a esta menina, em relação do falecimento, ela que é aluna aqui, que frequentava a escola. Nós estivemos agora aqui para conversar com a diretora, a diretora desta escola está afastada, está com atestado de saúde, deverá retornar só na próxima semana. E recebemos pela estagiária da escola um áudio gravado pela pessoa que está substituindo, que ela não poderia falar sem autorização da Secretaria de Educação. Nós sabemos que um professor também está afastado que positivou o coronavírus. E assim, nós vamos contando, infelizmente, essas histórias desta pandemia que tem levado tantas pessoas a óbito e tem deixado os pais temerosos. De ontem para cá, nós recebemos diversas ligações de pais que têm filhos aqui na escola e que estão temerosos. Ainda mais também funcionários que estão temerosos com esta situação. A partir de agora, a escola registra um óbito de uma princesa, de uma menina de seis anos de idade, mas não há nenhum posicionamento da Secretaria, somente a higienização final de semana, em relação se vai ou não continuar as aulas, como é que fica ou como é que não fica. O que nós estamos notando ultimamente é que todas, todas as escolas, todos os professores, diretores, serventes, pais e mães, começam a aumentar o grau na questão da desconfiança e na questão do medo de deixarem os seus filhos virem para a escola, e os professores também com medo, porque tem lugares que a gente sabe, e a Secretaria da Educação também sabe, mas não informa, de colégios que já vários professores positivaram e que estavam dando aula. Então, essa é a preocupação dos pais, já que essa nova variante também atinge adolescentes e crianças. Mas, infelizmente, fica o registro, fica no portão a homenagem a essa menina de seis anos de idade, estudava na escola, mesmo remoto ou muitas vezes vindo aqui, mas, infelizmente, ela acabou sendo mais uma vítima dessa pandemia infernal que nós estamos vivendo.